A Nayara mora na Dinamarca e pelo menos uma vez ao ano vem visitar a família no Brasil. Dessa vez não vai dar. Ela diz que se assustou com os preços das passagens. Uma diferença de quase 50%, de 3 mil para 6. De janeiro, vamos supor, um voo de última hora, que já é muito caro, 1.200. Hoje, de última hora, ele estava 4 mil, 4.200. A Verônica conseguiu comprar só a ida para Palmas de avião. Eu fiz a compra da ida e aguardei dois meses para fazer a compra da volta, mas quando eu fui fazer a compra da volta, o valor estava tão exorbitante que eu não consegui fazer essa compra. Então a intenção é ir de avião e voltar de ônibus. O motivo de mais essa alta seria a guerra na Ucrânia. As variações no preço do barril do petróleo e do dólar fizeram com que o preço do querosene de aviação aumentasse. É um custo extra que não estava na previsão de gastos das companhias aéreas. Companhias essas que ainda amargam ser impactado mais uma vez. Muitos passageiros desistiram de viajar. Solicitam a cotação da viagem, se assustam com o valor. Então a pessoa está preferindo aguardar mais um pouco para ver se dá uma acalmada. O que a gente está viajando hoje é a passagem que comprou anos atrás, um ano e meio atrás. Em função da pandemia a gente manteve a passagem. Se fosse comprar hoje eu não viajava mais de avião. Veja o que... Tchau.